Olá amigos do Quebra de Rotina, eu vou pedir para vocês assistirem esse vídeo até o final que eu estou trazendo previsões inéditas e impactantes da nossa querida vidente Shalini Grazik e eu queria que vocês assistissem até o final para poder opinar depois, tá? Eu vou deixar sempre o link do canal dela ou do Instagram dela aí na descrição e o contato aparecerá para você agendar uma consulta durante todo o vídeo. Roda esse vídeo com essas previsões. Um grave acidente em Goiânia, um grave acidente em Goiânia, vai virar notícia, segunda previsão. Sabe quem que me vem na cabeça? Gente, eu não sei o nome dela, mas ela era uma modelo que ela namorava ou namora, não sei, vamos ver se vocês vão me ajudar. Ela tem o olho azul, uma modelo, e ela namorava o cara do NX0, gente. Isabele? Não é Isabele o nome? É, né? Essa moça, ela vindo às mídias. Às mídias. Sofrimento. Esse barulho é da fonte, tá? A gente tem uma fonte bem linda ali. Gente, olha aqui o que eu vejo quando eu fecho os meus olhos. Vejo como se fosse um pórtico. Pórtico? É assim que fala, né? Ele cai, tudo arrepiado, gente. Ele cai... Em cima de alguém. Ou de algumas pessoas. Parece aquele pórtico de corrida. Mas não sei se é, tá? Mas é alguma coisa... Eu falei assim pra vocês entenderem... Pórtico. Pra vocês entenderem que é tipo uma entrada de alguma coisa. Uma saída, enfim. E ele cai em cima. De alguém ou de algumas pessoas. Gente, presta atenção. Do que eu vou falar. Ó, meu nariz de bruxa começa. E começa. Eu tenho uma previsão pra dar pra vocês. Escuta o que eu vou falar. Pelo amor de Deus, escuta o que eu vou falar. Calma, calma aí. Me dá só um segundo, gente. Porque grávida... Eu não sei. Depois que eu engravidei parece que eu tenho amnésia. Sério. Quem já comprou a promoção e já ativou o arquétipo... Coloca o coração amarelo. Ativado ou um cifrão. Meu Deus, eu vejo alguma coisa com criança, gente. Mas eu tenho que entender onde é que é pra não falar M aqui. Deixa eu entender onde é que é. Pera lá. Hoje é meu aniversário, Shai. Oi, Lari. Um beijo. Deus abençoe, viu? Feliz aniversário. Gente, presta atenção numa coisa que eu vou falar. Eu não sei explicar direito. Como eu disse, eu vejo uma rodoviária. Eu vejo uma rodoviária. Não é uma rodoviária. Ai, gente. É como se fosse... Não é rodoviária. Uma BR. É, mas eu ouço o meu ouvido rodoviária. Mas é mais ou menos uma BR, assim. Que tem perto uma rodoviária. Assim que eu vejo, tá? E eu vejo sendo encontrada crianças lá, gente. Dentro de um... De algum... Não sei se de um saco. Eu não sei se de um... De um... De alguma coisa. De um terminal. Eu não sei explicar. Mas eu fico muito aflita de ver, gente. Tem pessoas indo lá reconhecer os corpos. Coisa mais horrível. Horrível. Meu Deus, protejam as crianças, gente. Eu sou mãe. Eu amo o meu Zé. O meu Zaque. O meu José. Então, por favor, gente. Você. Eu vou implorar pra você que é mãe. Observe os teus filhos. Não fica deixando ir na casa do bispo, do nono, do sei lá quem. Outra coisa, gente. Gente, presta atenção no que eu vou falar. Tá vindo uma D-O-N-C-C-D-I-L-A-A. Vai nos parar. Aproveita sair de casa agora, criatura. Vai nos parar. E quando começar essa turbulência aí, essa dor, eu vejo pessoas. Eu vejo o cabelo delas caindo. Não sei porquê que o cabelo delas cai. Da pessoa atingida. E no meio disso, tudo que vai acontecer. O homenzinho lá da tecnologia. Vai se provalecer. E vai tacar-lhe uma regra. Do chip. Pra ti ser atendido lá no SUS. Não sei como é que vai acontecer. Mas eu já tinha falado pra você sobre isso. Jesus, não encontrei o nome desse e-book. Gente, tá nos links, nos instores. É super fácil. Peraí, gente. Tá vindo mais uma previsão. Sobre Faustão. Hoje saiu uma notícia. Lembra? Que ele estava fazendo hemodiálise. Eu falei pra vocês que eu via ele fazendo hemodiálise. Mas, gente. Eu vejo perigo na vida do Faustão e sofrimento. Eu vejo... Vamos ver aqui. Faustão. Saúde. Obstáculos. Ainda tem vitalidade. Tá com muito sofrimento. Aquela mulher que sempre aparece no jogo dele. Tá? O hospital vai passar, como eu falei, mais no hospital do que em casa. Tá? O médico, amigo. Eu tenho uma sensação que ele vai fazer uma troca. Gente, presta atenção no que eu vou falar aqui. O Faustão, além de estar atingindo os rins, vai atingir a parte pulmonar. Vai começar a atingir a parte pulmonar. Nossa. Pesa um pouquinho, gente. Pesa um pouquinho, gente. Pesa um pouquinho, gente. Uma mulher da família real vai nos deixar. Uma mulher da família real, por esses dias, vai nos deixar abalando o Brasil e o mundo. De certa forma. Chai, faz aquelas perguntas baratas. Sim, Deusa. Tem promoção de pergunta nos links. E, ó, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pra você ter sorte em jogos, ativa o teu amuleto que tá dentro do livro que tu vai comprar. Combinado? Espera só um pouquinho. Eu vejo a morte de uma pessoa que ela tem a voz grossa e que ela narrou alguma coisa que é bom de ouvir. Sabe? A sensação que eu tenho é que essa pessoa narrou alguma coisa que é bom de ouvir. Tem a voz grossa. Narrou alguma coisa. Cabelo grisalho. Gente, presta atenção. Em São Paulo... Em São Paulo... Em São Paulo... Deixa eu ver o que que é isso que tá me mostrando uma coisa muito diferente em São Paulo. São Paulo. O que que é que me mostra em São Paulo? São Paulo? Gente, tem duas coisas em São Paulo que vão acontecer. Uma delas é a morte, novamente, de uma mulher em São Paulo ou de um homem com energia feminina que, de certa forma, fez um papel importante e que vai ser brutalmente. Outra coisa em São Paulo, gente, eu vejo como se fosse alguma coisa que despenca, que desmorona, mas não é algo fechado. Me dá a sensação de algo aberto. Como se aquilo virasse uma grande notícia. Não sei se eu posso falar isso aqui. Não sei se eu posso falar isso aqui. Gente, aquela... Eu gosto muito dela, da Kelly Key. Ela vai vir às mídias contando um tipo de um sofrimento. Kelly Key. A morte, o desencarno de um jogador que foi muito, mas muito vangloriado. Eu não posso falar inicial da letra, que todo mundo vai sacar. E eu posso me incomodar, você sabe. Ele é uma pessoa que ele... Olha, o fenômeno. Entendam a palavra. Fenômeno. Eduardo Costa irá às pressas para o hospital. Tem algo de errado com o Eduardo Costa, tá? Um outro lugar que tem inicial B, mas não é Brasil. Tem inicial B, mas não é Brasil. Presta atenção. Um tipo de um atentado. Um atentado, gente. Trazendo sofrimento. Tá? Meu Deus, eu tive uma visão que eu não posso falar. Mas assim, gente, olha só. Clica no link. Adquire a tua promoção. Gente, três perguntas por R$174,20. Muito, mas muito barato. Tu vai ganhar um amuleto de ativação da tua prosperidade. E eu vou te ajudar a ativar a fartura na tua vida. Só clicar no link. São apenas 10 mil vagas. Passou 10 mil vagas, encerrou. Peraí, gente, que tá vindo um nome que é ruim pra gente identificar. Um MC, tá? Ele vai desencarnar por conta de um tiro. Mas esse tiro me representa que não é pra ele. É como se ele... Um tiro ou arma branca. Porque ele está num lugar... E ele é atingido. Um... Tchau, gente. Um... Tchau, gente. Não tem... Tem uma pessoa, eu não vou falar o nome, mas presta atenção, tá? Ele é envolvido, de certa forma, com a política, ele tá correndo perigo. Ele pode mexer com o vespeiro. Cuidado. Um homem castanho, que ele gosta muito de falar com o público e tal, tal, ele tá mexendo com o vespeiro. E pode acontecer algo aí no meio do caminho. Vocês já devem saber de quem eu tô falando, mas eu não vou falar o nome. Peraí que tem mais uma previsão. Gente, quando eu fiz com a mão assim, ó, presta atenção. Presta atenção nessa previsão, que depois eu tenho certeza que vai acontecer, é capaz de eu já ter parido meu filho e as pessoas dizer que eu fiz na hora. Essa previsão tu tem que se prestar atenção, tá? Quando eu fechei as minhas mãos assim, eu vi uma santa com um negocinho, ela é um negocinho branco, mas com uma bordinha preta assim, olho claro. Não sei qual, não consegui identificar qual santa é, tá? Depois eu até vou dar uma olhada melhor. Ela fazia assim, ajoelhada em um lugar, tá? Esse lugar com casas enterradas debaixo da terra. Chuva, vento, mas o que me chamava atenção é como se árvores, elas fossem arrancadas, mas elas vinham... Nesse lugar tem muita árvore, elas vêm pra cima da casa das pessoas. E o lugar que eu vejo é um lugar bem humilde. E ela faz assim, ó, tipo, como se eu tivesse que orar por aquele lugar. E eu sinto, olha gente, eu sinto o frio dessas pessoas. A sensação que eu tenho é que as minhas mãos estão sujas e que eu tô com barro, mas é um barro vermelho. É um barro grudento assim, sabe? Gente, eu não sei o que vai acontecer, mas me parece... Peraí. Onde é esse lugar da minha visão? Só um pouquinho, gente, vamos, né, passar por... Aonde é esse lugar que eu vejo essa santa ajoelhada? Aonde é esse lugar? Vai acontecer no final da tarde, tá? Ou início da manhã. Por quê? A carta da lua. Então, assim, ou na noite ou bem de madrugada, tipo, 5 horas da manhã. Esse ocorrido, tá? Barulho chato. Sai da live, então. Vai ouvir barulho dos grilos ou de mijo. Se tu não quer ouvir barulho de fonte. Este lugar, ele tem proteção de Emanjá, tá? Onde é esse lugar? Onde é esse lugar? Vocês dão risada de mim, né? É um lugar bem arborizado. Bastante flores. Cigana, me fala onde é esse lugar, por favor. Curitiba. Curitiba, minha nossa senhora. Deixa eu me dar um negócio. Curitiba. Gostou do vídeo? Então, eu vou te pedir um único favor que ajuda muito o canal. Deixa aquele like. Inscreva-se nesse canal, se você é novo por aqui. Compartilha esse vídeo com seus amigos, que também ajuda bastante o canal. Um abraço a todos vocês. Vão lá no Instagram da Chaline. Eu sempre deixo aí na descrição. E até a próxima.